Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? É o JNAR e hoje, galera, estamos aqui trazendo o The Forest novamente, mano. E hoje, galera, eu quero falar um negócio pra vocês muito importante, beleza? Beleza! Eu e o Ted colocamos um mod aqui, um hacker, nesse jogo. Hoje a gente vai trollar o GR, que tá com esse snowzinho aqui, ó, e o Maureka. Eles não sabem que a gente tá com hacker. Esse hacker faz diversas coisas, tudo que você imagina ele faz aqui no The Forest, beleza? Uau! E eles vão ficar doidos, vamos ver a reação deles. Então, bora lá, mano. Chega mais aí, Maureka. Olha o tanto de mala aqui, Maureka. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Ó, remédio, remédinho, remédinho, pra quem tá precisando aí. Tem remédinho, tem joão? Tem. Ah, eu quero demais remédio, mano. Tô presto de remédio. Cadê, cadê remédinho? Eu quero remédinho, remédinho. Eu hein, aqui, ó. Opa! Que gê, mano. Valeu, doutor. Vamos lá salvar o Maureka, vamos lá salvar o Maureka, mano. Minha palma da sinó. Cadê, 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 cadê? Ué, matou? Claro! Onde é que eu tô? Quero alguém me... Querer me prosdicar, querer me matar, se eu saber onde é que eu estou. Segura no papaco com a bunda, pô. Então, vambora aí, ó. O que você tá olhando aí, Snowzinho? Não interessa pra você, palhaço. Essa parada aí, mano. Fissurado. Tô falando, não tô falando. Abre a maleta aí, mano. Abre a maleta aí. Vai que tem um revólver. 38, 38, afiado. Pente alongado. Vamos na caverna ou não vamos? Espera aí, espera aí. Tô colocando três aqui. Sabe o estado da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente, nem pra trás. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Aqui, ó. A caverna aqui, ó. Olha que legal. Essa é essa gabaninha aqui? Aqui, ó. Aqui atrás aqui da pedra aqui, a caverna. Vamos descer? Vamos descer? Não. Sai o carro, mano. Eu também caí, eu também caí, mano. Eu vou cair. Eu bati na pedra. Bati na pedra, bati na pedra. Mano, o negócio é o seguinte, galera. Galera, galera, galera. Não sei vocês, mano. Não sei vocês. Eu e Ted já jogamos muitos aqui em live. Mentira. Aqui nessa caverna tem uns bichos muito grandes. Aqui nessa caverna tem uns bichos muito grandes mesmo. Então vocês têm que tomar cuidado de todo mundo andar junto, beleza? Beleza. Tem mais um lugar pra descer aqui, ó. Não, poxa. Espera aí, espera aí. Não. Eita, mano. É aqui mesmo, eu acho. É, ué. Eita, tem um copo pendurado aqui. Tá escutando? Tá escutando? Ai, ai, ai. Onde eu, onde eu, onde eu? É ele mesmo. É o grandão, é o grandão, é o grandão. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. E aí, porque vocês dinamite aqui mataram todos. Corre, viado. Amor, aqui. Olha, estamos pirindo, estamos pirindo, estamos pirindo, estamos pirindo. Morreu, 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 morreu. Morreu, foi pra bala. Morreu, morreu ali, pô. Morreu, aqui, um doidão, ó. É, morreu, aqui, deve estar devendo alguma coisa. Estou assustando fácil, mas... Peguei uma prova aqui. Don't be afraid. Just believe. Não fico medo. Apenas acredite. Cadê? Cadê? Alguém me dá um acorde aí, por favor? Não. É dinamite não, doidão. É sim, aqui, ó. Olha aqui na minha mão, tá aqui no chão, é. É dinamite, é dinamite. Coisa aí. Eita, pô. Que isso? Foi o Tete que tá com a dinamite. O Tete tá gastando. Caraca, mano. Quase me matou, velho. Meu boneco virou um mortal pra trás. É mesmo, velho? Tá no acendido o bagulho. Peguei lá, tete. Peguei uma moleca. Não sei. Chega aqui, chega aqui. Eu te dou uma aqui. Eita, sai daí. Sai, sai, sai. É finalizador, doidão. Ó, tá. Nossa, que susto. Caraca, velho. Sai daí, mano. Toma, toma. Eu fui lá da doitapa, eu fui lá da doitapa. O cara tá saindo da vida, velho. Ó, o Pelachinho, o Pelachinho. Eita, virou carniça. Presunto, parceiro. Eu morreu. Eita, o outro aqui, mano. Sai, sai, sai. Sai, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Eita. Agora se matou. Agora se matou. Toma saúde, toma saúde. Vem na boquinha, vem na boquinha. Vem na boquinha. Vambora, bora. É ele aí, ó. Nas suas costas aí, mano. Ai. Ai, que história é essa? Não interessa. Caraca, mano. Que isso, que isso, que isso. Aqui, o outro aqui, ó. Eu tô morrendo. Vem, vem me ajudar. Tô indo, cheguei, cheguei, cheguei. Não vou dar conta não, velho. Tá encurralado, parceiro. Tá encurralado. Já era, mano. Já era. Aqui o dentinho aqui, ó. Peguei. Peguei o dentinhozinho também. Vem, vem, vem. Vamos voltar lá nos caras lá. Vou fazer um lanchezinho aqui, galera. Caralho, mano. Deu um monte de presunto aqui pra você, viu? Que que é isso? O que que tá acontecendo aí? Tá tremendo tudo aqui, mano. Eu não vou subir, não. O que que você tá arrumando aí, velho? Não sei. Eu tô subindo aqui. Eu tô subindo aqui. Eu tô subindo aqui, pô. Eu tô aqui no finalzinho. Vem logo, rapaziada. Vem logo, vem logo. Sai na frente, sai na frente, sai na frente, que o bicho tá vindo, mano. Eu quero tá saindo da jaula, moço. Vem, 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 vem. Aita, jaula. O que tá tremendo tudo aí? Ó o bicho passando aqui, mano. Correndo igual uma aranha, velho. Mano, tá na vontade disso aqui, mano. Cadê você? Olha aí, mano. Eita, rapaz. Ó lá, os outros lá, ó. É isso que tá tremendo tudo? É, pô. Vai me subir aqui. Eita, pulou igual um assassino para herência, viu? Eita, subiu. Nossa, que hora. Nossa, nossa, Jair, morri. Corre, 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 viado, corre. Alguém me ajuda aqui. Me ajuda aqui, pô. Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Caralho, que isso, velho. Meu Deus do céu, mas eu não sei. Sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Tô tentando salvar, tô tentando salvar. Salve aí, sai voar, sai voar. Sai correndo, sai correndo, cara. Sai correndo, viado. Meu Deus do céu. Ele está muito em cima, pô. Que barulho é esse, velho? Dá a bonia, mano. Me ajude. Meu Deus do céu, velho, é muito grande, bicho. Olha o meu Deus do céu. Ai. Ai, mano, que barulho é esse, mano? Taca dinamite, taca dinamite, mano. Que isso? Mata, mata, ele está pegando fogo. Aproveita, aproveita que ele está pegando fogo, mano. É a hora. Mata, 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 mata. Não para de bater, não. Foi, 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 foi. Fui de ralo, fui de ralo. Vou pegar a armadura dele aqui, mano. Mano, que susto. Mata não. Ai, caramba, velho. Não mora, meu coração vem na boca, velho. Meu Deus do céu, gente. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. Mata, mata a moreca. Mata a moreca, pelo amor de Deus, mano. Ai, está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. Pegou fogo, vai, vai, vai. Mata esse miserável. Ah, morre. Me ajuda aqui, pô. É o gordão. É o gordão. É o gordão, o gordão. É o gordão, o gordão. É o gordão, o gordão. Eita, mano. Tá acreditando os caras, mano. Meu Deus. Só falta o gordão, só falta o gordão. Matou, matou, matou. Tem uma criança aqui. Ah, vai jogar lá na frente. Caiu, o gordão, ele se é rolando mesmo, igual uma bolatinha, mano. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Tem um bebê, tem um bebê, tem um bebê. Ai! Que isso? Não sei. Que isso, velho? Que isso? Tá arrancando uma árvore. Que isso? Ela tá se unindo igual a Stranger Things, mano. Olha isso aí. Meu Deus. Ai, caraca! Caraca, velho. Que isso? Ela tá se unindo com a Stranger Things aqui, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É a DLC do Stranger Things, fiasso. É DLC. É DLC aqui, ó. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Nossa! Sai do meio, satanás. Sai do meio, sai do meio. Bate, bate, bate. Meu Deus do céu, mano. Bate linguiça, bate linguiça. Eu tô batendo na linguiça aqui, na salsicha 2 aqui, mano. Bate na linguiça aqui, mano. Bate na linguiça. Que isso, mano, que isso, que isso, que isso? Pô, tivesse mais dinamite aí, velho. Eu tenho. Sai, 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 sai. Agora ficou grandão. Ficou grandão agora, bagulho, ó. Voou! Virou a dra... Eita, levou o cara! Você vai morrer. Mano, o que que tá acontecendo aqui nesse jogo, pô? Isso aqui é o foco. Esse aqui é o foco. Essa área aqui é o foco dos bichos, mano. Ai, a linguiça é o foco dos bichos. Então, mano, sai, 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 bate, bate, bate. Ô, moreca, moreca, moreca. Oi, oi, oi. Me acompanha aqui, me acompanha aqui. Chega aqui, chega aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tu tá muito rápido, TJ, que isso? Que isso, TJ? O que que foi, doido? Tá doido, é sua internet. Vambora, vem, 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 vem. Vem, viado, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, doida. Como assim, TJ? O que que foi, pô? Tu tá muito rápido, pô. Eita, o bicho morrendo ali, mano. Qual é, doidão? Ai, é que isso? Ah, não. Galera, tem uma coisa bizarra, pô. O que, doido? Eu tô aqui do seu lado, pô. Vambora, 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 galera. Ah, deixa eu... Eles pegaram alguma coisa... Galera, galera, vou anunciar pra vocês aqui. Esse vídeo que eu tô gravando aqui, o vídeo inteirinho foi trolando vocês. Esses bichos, né, eles não são daqui. A gente spawnou esses bichos... Eita, o outro lá voou. E o mais interessante foi a reação de vocês, diado. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que que... Para com isso, para lá, vai lá. Vai ser ferrado. Olha aqui, ó. Virei um flash aqui. Olha pra cima. O Ted Snow achou esse mod e ele me falou hoje mais cedo. Eu falei, pô, vamos jogar com os caras e vamos trollar os caras, pô. Os caras, na hora que for entrar, a gente spawna um monte de bicho, spawna um monte de parada. Aí a gente trola ele, aí... Dito e feito, mano. Vocês caíram feito um pato. Mas é isso aí, mano. Galera, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Os caras caíram na trollagem aí. Mas é isso aí, beleza? A gente vai fazer outros vídeos, mano. Que esse mod aqui é muito interessante. Dá pra construir várias paradas. E dá pra fazer altas paradas com esse mod aqui. Então, aguarde o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.